É, mas prevalece a amizade, que vale a amizade da gente, né? Não é verdade, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. O telefone tá tocando, dá licença, viu? Alô? Oi? Da Volkswagen? Da Volkswagen... Não, por que vocês estão ligando pra mim, por favor? Hein? Pra me dizer... O meu gol vai atrasar de novo? Não, o dia que eu receber é agora, terça-feira, amanhã. Não, ficou certo eu chegar aí na Volkswagen pra me pegar o meu gol. Um golzinho mil, motorzinho mil, branco, bem branquinho. O gol mais popular possível que eu... Hã? Mas por que que não vai dar certo então de novo? Hã? O Vasco levou todos. Todos os gols que tinham no estoque, o Vasco levou tudo. Meu Jesus misericordioso. Quatro! O Vasco levou quatro gols? De uma única vez? O sangue de Cristo tem poder, meu pai? Não acredito, não. Não, então assim, eu compreendo, eu compreendo. Eu sei. Não, vai passar vários dias sem entender. Não, eu entendo. O Vasco levou todo o estoque, eu entendo. Entendo. Levou pra São Januário. Todos. Meu Deus do céu. Pessoal da Volkswagen, vocês vão trabalhar só pro time do Vasco, é? Ele já tem tomado, levado quatro gols, né? Naquele jogo contra o Flamengo. E agora contra o Santos, mais quatro, fazem oito. Então, tá ruim, então. Próximo ano, talvez, né? É, começo do ano eu pego o meu. Não tem problema, não tem pressa não, tá bom? Tá, tá, tchau, tchau. Rapaz, esses caras da Volkswagen vão ter que trabalhar, fazer estoque de gols só pro time do Vasco. Não, não tem problema, 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 não tem problema